Quer um carrinho bacana por R$ 22,900? R$ 22,900 esse Fiesta 2008 1.0, aqui na São Pedro Veículos, Fiesta 2008 1.0 por R$ 22,900, R$ 22,900. Vamos entrar na loja para ver mais ofertas aqui, dá uma olhadinha neste Peugeot, é o Peugeot 307, 2009 completo por R$ 37,900, R$ 37,900 o Peugeot aqui na São Pedro Veículos. Mais uma super oferta que é este Citroën C3 2010 completo por R$ 33,900, R$ 33,900 aqui na São Pedro Veículos, na Fabrício Vampré, duas lojas, tem no R$ 733, tem no R$ 768, o telefone é o 3441-5470. Diga que você assistiu comigo aqui no Automix, ofertas da São Pedro Veículos, 3441-5470.